O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, voltou a fazer um apelo ao mundo para ajudar na reação contra o presidente Vladimir Putin. O ataque da Rússia, a maior usina nuclear da Europa, colocou em risco a existência do seu país e de outros ao redor. A Rússia não economizou munição para atacar a usina de Zaporizia. Os bombeiros que trabalham no local lutaram durante várias horas desta madrugada para apagar o incêndio que não atingiu o reator. A Rússia se defende, dizendo que os algozes foram os ucranianos, mas quem assumiu o controle da usina foram os russos. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou as forças russas de atacarem intencionalmente a usina nuclear e pediu aos líderes mundiais que detenham as tropas de Putin antes que isso se torne um desastre nuclear. O ataque à usina tem gerado questionamentos persistentes pelos líderes mundiais. Segundo informações, a Casa Branca informou que os Estados Unidos estão avaliando se a Rússia cometeu crimes de guerra e reforçaram que o bombardeio na usina foi o cúmulo da irresponsabilidade russa. Enquanto Vladimir Putin tenta dominar diversas regiões ucranianas, a OTAN segue sem tomar passos decisivos no confronto. Hoje, os aliados da Aliança Militar rejeitaram a demanda da Ucrânia por zonas de exclusão aérea. O anúncio foi feito pelo secretário-geral da OTAN, Jens Stolteberg. A justificativa da organização seria de que caso a OTAN venha a intervir diretamente, isso levaria a uma guerra europeia mais ampla e brutal. Os estragos da ofensiva russa sobre a Ucrânia têm atingido muitas cidades, inclusive Maripou, no sul. Mesmo controlada ainda por ucranianos, o abastecimento de água e o aquecimento da cidade foram cortados. A devastação dos ataques estão cada vez mais próximos da capital Kiev. Mais cedo, um ataque aéreo russo em uma área residencial rural na região de Kiev deixou pessoas mortas e feridas. A cidade de Chernigov também foi violentamente bombardeada. A tomada da localidade é considerada estratégica para cercar o lado leste de Kiev. A cidade de Kiev.